É óbvio que a segunda abordagem vai ter uma conversão mais alta, enquanto a primeira geralmente vai te deixar puto, né? E aí já morre o diálogo e vira uma competição, um concurso egóico de quem é melhor do que quem e o assunto já morreu há muito tempo. O meu objetivo aqui como comunicador não é te convencer do meu ponto de vista. Pessoal, o que vocês acabaram de ver é um trecho, um pequeno teaser do vídeo exclusivo para os membros, em que abro a cozinha, os bastidores do sexto round e explico o meu método de comunicação. Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço aqui no sexto round? Nesse mês eu falei sobre comunicação não violenta e a importância do autoconhecimento para a produção de conteúdo, principalmente no YouTube. Então os membros do canal, isso já está disponível na aba comunidade aqui no YouTube, é só clicar lá no último link. Espero que vocês gostem. Mas vamos ao que interessa porque hoje é dia de prévia e prévia pesada, porque o UFC 259 desse sábado em Las Vegas é um dos maiores eventos dos últimos tempos, talvez dos últimos anos, porque tem três títulos em jogo. E aqui nesse vídeo vou analisar cada uma dessas três lutas, o encaixe técnico e deixar o meu palpite final quem é o favorito. E vocês fazem as considerações de sempre aqui nos comentários abaixo. Começando por Pioterian versus Aljamão Sterling, a definição do campeão até 61 quilos entre os homens, né? A categoria peso galo é uma das mais complicadas de todo o UFC e acho muito difícil que a gente tenha um campeão dominante hegemônico no curto prazo, porque tem tudo quanto é tipo de biotipo, de valência, de capacidade diferente e vai ser difícil aparecer um que domine todas essas. Por exemplo, o Pioterian é um pugilista, né? Crack da trocação. Estava tendo agora a discussão de quem é o melhor boxe do MMA, Max Holloway, Dustin Poirier, Conor McGregor, o meu voto seria para o Pioterian, que na Rússia é considerado o grande mestre do esporte, que é a maior graduação de uma arte marcial, do boxe. Começou treinando na infância com o seu irmão mais velho. Mas o grande detalhe é, o Pioterian tem uma derrota na carreira. O homem que o venceu chama Magomed Magomedov, que é atual lutador do Bellator, estreou na última rodada neutralizando o brasileiro Matheus Matos e é um craque do wrestling. O Magomed Magomedov também tem uma derrota no MMA, que é para o Pioterian. Então os dois só têm uma derrota e se venceram, né? Primeiro venceu o Magomed Magomedov e a revanche foi vencida pelo Pioterian e saiu campeão lá do ACB, o evento, na Rússia. E aí entrou no UFC. Mas o que aconteceu? Como o Pioterian foi vencido? Ele foi vencido via wrestling, né? Porque ele é muito, muito bom no boxe, a defesa de quedas dele é muito boa, ele é muito bom no chão. A gente viu nos últimos rounds como ele conseguiu jogar bem com o José Aldo, que é a faixa preta de jiu-jitsu no chão, até porque o brasileiro estava cansado. Mas o Magomed Magomedov, que é um wrestler de ofício, conseguiu neutralizar o bicho ali contra a grade, botar ele para baixo de novo e de novo e de novo. E o Pioterian, naquela altura, não teve tanta resposta assim. Não foi um massacre, não foi um passeio, o Ian resistiu, levantou, bateu um pouco em pé, mas no geral o Magomed Magomedov conseguiu neutralizá-lo. E é exatamente isso que o Aljamão Sterling pode fazer. O Sterling, inclusive, tem aquela mentalidade de wrestling em cadeia. Ele disse essa semana, eu vou tentar 100 quedas. Se ele conseguir parar 99 dessas quedas e não conseguir parar uma, eu ganho a luta. Ele tem certeza que se ele botar o Pioterian para baixo, o Pioterian não levanta. Claro, vai depender de quando ele vai conseguir fazer isso. Se ele conseguir botar o Pioterian para baixo nos primeiros 30 segundos, como fez contra o Cody Sanhaigan, que hoje é o desafiante número 1 da categoria, e foi finalizado em 40 segundos pelo Aljamão Sterling, enquanto o Pioterian ainda estiver seco, não estiver escorregadio, com sangue, com suor, o Aljamão Sterling tem grandes chances de levar esse cinturão. Então, por mais que o Pioterian seja favorito, ele é um lutador mais completo, e se essa luta for em pé 100% do tempo, ou a maior parte do tempo, o Sterling está enrascado, ele vai apanhar. Se o Sterling bota ele para baixo, ainda mais no início, não sei se o Pioterian levanta. Até porque o Sterling, além de melhor wrestler, ele é maior e mais forte, ele é bem grande para essa categoria. Em pé, por mais que o Ian seja favorito, tem duas coisas. O Sterling é bem grande, tem envergadura superior, ele é mais alto, e ele consegue engalbelar. Ele é muito bom com as mãos, mas ele chuta bem, mantém bem a distância, tem um timing bom, e vai estar sempre entrando nas pernas do Russo. Então, o Russo vai ter aquele benefício da dúvida, né? Eu mantenho a mão em cima, eu mantenho a mão embaixo, ele vai me quedar, não vai me quedar. É ruim para um striker trocar com essa dúvida. Agora, o Russo também não cansa, é motorzinho. Cinco rounds no talo, e o Aljamão Sterling, como é muito grande para a categoria, a gente já viu ele diminuindo de performance. Eu acho esse um dos piores casamentos para o Pioterian na categoria, porque o ponto fraco dele, se ele tem algum, é o wrestling, e esse é talvez o melhor wrestler da categoria, né? Principalmente depois que o Henry Serrudo se retirou. O Aljamão Sterling tem jogo para pelo menos replicar o que fez o Magomed e o Magomedov, ou até para ir mais longe e finalizar o Pioterian. Sinceramente, para mim, essa luta é 50-50, não sei se alguém propõe tanto perigo para o Pioterian quanto o Sterling, né? E por que eu digo que vai ser difícil ser hegemônico? Porque nas próximas rodadas é só bucha de canhão. É um Cody Sanrega, que é um striker gigantesco de 1,80m, é um TJ de Lachó, que é bom wrestler, mas também é um craque da trocação. Então é só complicação. De novo, para repetir, eu diria que o Pioterian favorito aí, 51 a 49, mas de todos esses desafiantes, desconsiderando que o Adesane é um desafiante, né? Porque também é campeão, eu acho que o Aljamão Sterling é o que tem mais chance nesse sábado. Na segunda luta mais importante da noite, a brasileira Amanda Nunes bota um dos seus dois cinturões para jogo, né? O mais pesado, né? Da categoria até 66 quilos, contra a maior adversária que ela terá enfrentado em toda a sua carreira, a australiana Megan Anderson, de 1,83m de altura, 1,85m de envergadura e pugilista. Megan Anderson, que é ex-militar também, né? Defendeu o exército, não sei se defendeu, mas integrou o exército australiano e começou lá atrás, nos tempos de high school, ensino médio, no boxe. Essa é uma luta complicada por essa diferença de tamanho, a Megan Anderson é maior, mais pesada, mais alcance, contundente, chuta muito bem, a gente viu como o chute dela dilacerou, a Katzingano expulsou a Katzingano do UFC. Enquanto estiver em pé, Amanda Nunes vai correr bastante risco. Ok, a Megan Anderson não é uma striker do nível da Germaine de Randomi, campeã mundial de Muay Thai e kickboxing, nem perto, né? Então, se fosse uma luta de kickboxing, a Amanda fosse trocar com a Megan Anderson, ela não ia passar o perrengue que ela passou com a Germaine de Randomi. Vamos lembrar aqui que a Amanda trocou de igual para igual com a Valentina Tchavichenko, campeã mundial de Muay Thai, e nocauteou com chute alto a Holly Homme, uma das dez maiores lutadoras de boxe de todos os tempos. Então, por mais que ela vá correr risco pela contundência, pelas mãos e pelos chutes, de uma menina muito grande, que é a Megan Anderson, uma luta em pé entre as duas não é a Amanda Morta e a Megan Anderson favoritaça. É uma luta que pode ficar equilibrada. O desequilíbrio desse casamento aqui é exatamente na parte da luta agarrada. A Megan Anderson não é do ramo. Eu sempre lembro aqui como a Holly Homme, repito, pugilista, a quedou de novo e de novo e de novo e conseguiu vencê-la dessa forma. No chão ela até se vira bem, a faixa roxa de jiu-jitsu, mas, por exemplo, lembram da Felicia Spencer, que apanhou para a Amanda Nunes que nem boi ladrão, finalizou a Megan Anderson no primeiro round. E a Amanda é uma lutadora, além de ser completa, melhor de todos os tempos na opinião de muita gente, ela é inteligentíssima. A Amanda não é de rolar os dados e correr riscos. A gente viu como ela botou a Germaine Derrandomi para baixo de novo e de novo por cinco rounds. Não cansou, disposição, wrestling excelente, o judô dela é muito bom. Então, assim, a Amanda pode até tentar, a trocação para ver qual é. Se tiver ruim, ela vai botar a Megan Anderson para baixo ou pelo menos jogar no clinch, tentar botar para baixo. Se não conseguir, a luta fica parelhíssima, né? Vai ser uma luta complicada. Agora, se a Amanda Nunes botar para baixo, eu não sei se a Megan Anderson sobrevive por muito tempo. E é por isso que a brasileira aí é muito favorita, tanto nas casas de apostas, né? Quase seis para um. E aqui, na minha opinião, também, né? A Amanda Nunes, se nada tiver, o pessoal falando, ah, mas a Megan Anderson é nova, está em ascensão, está melhorando, acostumada com o UFC crescendo, e a Amanda Nunes já está com 35 anos, falando de aposentadoria, pode ter, de repente, alguma defasagem de velocidade ou física. Cara, até agora, não tem nada da Amanda fazendo a gente crer que o tempo dela está acabando. Agora, para a Megan Anderson é tudo ou nada também. Esse é um dos raríssimos casos, não sei nem se aconteceu isso alguma vez, pelo menos não recentemente, com o Dana White, de uma pessoa estar disputando o cinturão com a última luta no contrato. E como ela não é campeã, me refiro a Megan Anderson, ela não tem a cláusula de renovação. Então, se a Megan Anderson faz história, choca o mundo, vence a Amanda Nunes, ela fica sem contrato para ver o que o passe dela vale no mercado, né? E o Bellator, claro, tem essa mesma categoria, com Chris Borg campeã, e tudo o que eles mais gostariam era de pegar a Megan Anderson num momento como esse, vindo de vitória sobre a Amanda Nunes. Então, vale muita grana para a Megan Anderson que vai ter esse doping financeiro extra. Ainda assim, pela luta agarrada e pela capacidade da contundência em pé também, inteligência que é de luta, a Amanda favorita. Para terminar, campeão versus campeão dentro do octógono, a disputa pelo cinturão até 93 quilos do Jan Blachowicz. Israel Adesanya está indo atrás do martelo polonês que vai tentar manter o respeito à moral e à dignidade do meio pesado do UFC, né? E o grande barato dessa luta é a diferença de peso. Entendam, peso, não de tamanho, porque o Adesanya é maior do que o Blachowicz, mas alto em vergadura superior, tem frame grande, né, o rapaz. O Adesanya, inclusive, para quem não sabe, chegou a lutar como peso pesado na China, né? No kickboxing. Então, ele está acostumado a lidar com caras mais pesados, que, porra, tem potência, tem punch e tal. Mas, o Adesanya disse à ESPN essa semana que não se surpreendam se ele bater na balança 88 quilos. Em primeiro lugar, seria a primeira vez que alguém iria disputar o cinturão dos meio pesados batendo 5 quilos abaixo do limite, que é 93 quilos. Em segundo lugar, a diferença de peso vai ser muito grande. O Blachowicz não vai lutar com menos de 103 quilos. A gente está falando aí de 15 quilos de diferença. E aí tem pró e contra. O Adesanya, muito mais rápido, mais mobilidade, mais leve, mais ágil. E o jogo dele é toda nessa habilidade de entrar, sair de golpes e de estar mais arisco do que o adversário. Enquanto, por um outro lado, o polonês vai pegar muito mais pesado e vai ter 15 quilos. Para quem já treinou qualquer luta agarrada, sabe qual é a diferença. Então, em pé, a gente pode ter um muito mais rápido do que o outro e o Blachowicz ter muita dificuldade para equiparar essa velocidade. Agora, no momento em que eles engancharem, trocarem força na isometria, 15 quilos a mais é muita coisa. Então, como o Blachowicz está dizendo que está disponível da simporia que vai fazer tudo o possível e inimaginável para manter esse cinturão, talvez ele tenha que recorrer à luta agarrada, ao clinch, ao jogo de grade contra um cara muito mais leve. Enquanto ele tiver nesses momentos, ele vai estar em vantagem contra o Adesanya. O Adesanya precisa ser um bagre ensaboado, ele não pode se deixar ser encurralado, ele precisa se movimentar a todo momento e sempre que o Blachowicz colar nele, tem que fazer o cara apagar com um daqueles golpes precisos, acertando queixo, têmpora, minar as pernas, ele não pode deixar o Blachowicz grudar nele. Primeiro lugar, porque a mão é muito dura, e segundo lugar, porque na isometria, 15 quilos é muita, mas muita diferença. Se você já treinou qualquer luta agarrada e um cara com mais ou menos o mesmo nível que você, nesse caso, nem é, porque na teoria, na teoria não, na prática, o Blachowicz é a faixa preta de jiu-jitsu e o Adesanya acabou de pegar a faixa roxa, não é bom jogo para o Adesanya. Eu acho essa luta bem mais parelha do que estão pintando por aí. O Blachowicz, se ele for pragmático, ele fizer o necessário não entrar num concurso de macheza que eu sou obrigado a nocautear esse moleque, se ele não entrar com isso na cabeça, ele pode tornar essa luta muito mais competitiva e mais complexa para o Adesanya, que sabe o tamanho do perigo, se meteu nessa categoria de cima sem ter a carcaça para isso, mas está confiando, claro, na bagagem em primeiro lugar, de quem tem aí no 80 lutas profissionais de kickboxing, já trocou com todos os tipos de strikers mais habilidosos, que pegam mais até pesado do que o Blachowicz e não vai ver nada diferente nesse setor, mas que no MMA jamais enfrentou alguém tão grande, tão pesado e com tanta força. Então pode ser que o Adesanya dê um passo maior do que a perna se o Blachowicz fizer a estratégia correta. O campeão é bem favorito nas casas de apostas, quase 3 para 1, eu acho essa luta quase 50-50, mas para não ficar em cima do muro, eu ainda acho que a tendência, a natureza do Blachowicz pode chamar ele mais para trocação. Nesse campo, o Adesanya tem uma vantagem técnica, não pode engolir a ser com a mão do Blachowicz, mas tecnicamente é um lutador superior e como dizem no boxe, a velocidade mata e essa vantagem também no lado dele vai ter bastante. Diria aí que a Adesanya é 55 a 45. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Quais serão os três nomes que sairão lá do UFC Apex sábado em Las Vegas vestindo cinturões dourados? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se você quiser virar membro, concorrer a essas camisas maravilhosas aqui do Sexto Round, assistir a minha aula sobre comunicação que tem no final de cada mês e participar de todo o nosso conteúdo, lembrando que nesse sábado tem a live dos membros pré-UFC 259. Vou entrar aqui e fazer uma live de meia hora, uma hora, só fazendo a resenha, respondendo as perguntas de vocês sobre o UFC 259. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Ontem eu falei sobre Hanset Kimaevi, rapaz, uma tragédia. Esse fenômeno russo barra sueco tem boa chance de se aposentar que está com um problema muito pesado relacionado ao coronavírus e para entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.